Amém E Deus está agindo poderosamente nesse lugar Amém Poderosamente nesse lugar E o Espírito Santo está sendo derramado pelo tema desse acampamento E com isso Deus está me dando e dando a você A cada um de nós e aqueles que estão em casa Uma grande oportunidade É ou não é? E em cada palavra, em cada canto, em cada oração Nós não podemos perder absolutamente nada Como Nossa Senhora nos ensinou Ela não perdia uma palavra de Jesus E ela guardava tudo, cada detalhe no seu coração Por isso ela foi, da concepção até a cruz, fiel Porque a palavra diz que Maria Ela guardava todas as coisas no seu coração E nas bodas de Caná Ela também pediu aquelas pessoas que estavam naquela situação difícil Aquela família que estava numa situação difícil Porque tinha acabado o vinho Não sabiam mais o que fazer Ela pede a Jesus Não era a hora dele ainda A pedido de Nossa Senhora Agora Jesus antecipa o seu primeiro milagre Mas depois da resposta dele Mesmo Maria não compreendendo Quando ele disse O que eu tenho a ver com isso Se não chegou ainda a minha hora Maria vai dizer àquelas pessoas que representam a cada um de nós Fazei tudo o que ele vos falar Porque se eu e você fizermos tudo o que Jesus falar Tudo o que está escrito no Evangelho Não tem erro Nem para a nossa vida Nem para a nossa casa Nem para a nossa família Eu sou fruto do batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Abib E muitas bênçãos e milagres aconteceram na minha vida Por causa disso Inclusive o último De eu estar vivo Pela força da oração de muitos de vocês E de todo o Brasil Que dobraram seus joelhos clamando Quando ficaram sabendo que eu estava entre a vida e a morte Por que que vocês ficaram sabendo Que eu estava enfermo Por causa do batismo No Espírito Santo Do Monsenhor Jonas Abib Que fez com que Uma multidão Nesse Brasil Ficasse sintonizado nessa unção Isso já salvou milhares de vidas Já restaurou milhões de famílias Podemos aplaudir o nosso Deus Porque ele não perde a oportunidade de nos tocar Se não fosse o batismo no Espírito Santo Do Monsenhor Jonas Abib Diácono Bem provavelmente não estaria aqui Porque aquela ali Adriana Biondini Aquele ali Mauro Biondini A Chiara Biondini Que ficaram representando vocês Fisicamente Presencialmente Naquele hospital Em Belo Horizonte Dobrando seus joelhos E deixando as lágrimas Caírem no meu corpo Representavam justamente aqueles Que só souberam Que eu estava doente E só puderam orar por mim Por causa da canção nova E a canção nova Por causa do batismo Do Monsenhor Jonas Abib Ou seja Quando eu sou batizado no Espírito Santo Muitos frutos E desdobramentos desses frutos Acontecem na vida De muitas e muitas pessoas Por isso que nós pedimos aqui Lá embaixo também Eu pedi a benção do diácono E pedi a Deus O batismo no Espírito Santo Por quê? Porque se com o batismo No Espírito Santo Do Monsenhor Jonas Abib Tudo está acontecendo Aqui Quer dizer que Se eu renovar o batismo No Espírito Santo Na minha vida Muitos milagres Acontecerão na vida Daqueles que estiverem Me vendo Me ouvindo Me assistindo Ou seja Na sua vida Pela qual eu pedi Antes desse momento O diácono falou Que eu sou veterinário E que é uma profissão delicada Maravilhosa E que se compara Com o pediatra Porque assim como O veterinário O pediatra Ele não sabe Ele não sabe Por que A criança Está chorando Ele tem que Ele tem que investigar Qual é a causa da febre A criança novinha Não fala É meu ouvido É minha barriga Aliás No dia da ordenação Do padre Fábio de Mello O diácono Foi para a minha casa E nós fomos Para a formiga Lembra? Estou falando aqui Agora eu vou deixar O Espírito Santo Transbordar de tal forma Que Eu peço A Deus Que nenhum Daqueles que aqui estão E nenhum daqueles Que estão Acompanhando de casa Fiquem sem uma bênção Muito grande Na sua vida Nesta tarde Nós fomos para a formiga Da cidade de formiga E lá Teve a ordenação Do nosso querido Padre Fábio de Mello Na volta Chegamos em casa E lá Do térreo Do meu apartamento Apertamento A gente já ouvia Os gritos De choro Do Maurinho Os gritos De choro Do Maurinho Meu coração Ficou apertado Porque é muito ruim Quando a gente sai Em missão Ou quando a gente Vai para algum lugar E volta Ou sai Com algum dos nossos Doentes E na hora Que nós chegamos Lá em cima Ele estava No meu quarto Sentado No colchonete Do lado da cama Urrando de dor Urrando de dor E ali a gente Já sabia Tudo indicava Que era dor Do ouvido Pois Naquele grito Todo O diácono Então disse Eros Estou recém Ordenado A força Da bênção Sacerdotal E do diácono É muito forte E é o que eu Tenho sempre pedido Que através Das minhas mãos Deus cure Restaure Vamos lá Experimentar isso Na prática Ele se abaixou Maurinho tinha Dois anos Né Quatro anos Três anos Não sei E o diácono Falou assim Está doendo aqui Ele fez com a cabeça Posso encostar Ele não deixava Nem chegar perto Mas Para o diácono Ele disse Pode O diácono Tocou Nos ouvidos Dele E ele Desmaiou A dor Passou Imediatamente Ele todo Suado Desmaiou Desmaiou Assim Dormiu Aliviou E ele Tão cansado De chorar Apagou Acordou Sem dor Acordou Sem Estar Doente E quando E quando o diácono Falou aqui Iniciando Não sabia Que ele ia iniciar Me apresentando Como veterinário Eu fiquei imaginando Assim como Um médico veterinário Quando chega Para atender Um animal Ele precisa Ir além Para fazer Um diagnóstico Preciso Porque o animal Não fala Assim também Com os nossos Filhos Muitas vezes Nós não sabemos O que fazer Ou seja Por eles serem Muito pequenos Não saberem falar Ou por estarem Tão sofridos Na sua adolescência Na sua juventude Que não sabem Expressar Pedir socorro Como tantos E tantos Que hoje Eu E uma turma Que está aqui Da corrente do bem Ajuda a restaurar E tirar das drogas Esses filhos De vocês É realmente Como um veterinário Por isso Esse acampamento Sertanejo Tem muito a nos dizer O mesmo cuidado Que temos Com a nossa Plantação Com os nossos animais Também Nós precisamos Muitas vezes Identificar Quais são as dores Dos nossos filhos Porque nós pensamos Eu fiz de tudo Por ele Ele tem tudo Porque está revoltado Por que está deprimido Por que está viciado Onde será que eu errei Alguém aqui já pensou Mais ou menos assim E como fazer Se eu não consigo Compreender Na minha humanidade Como fazer Se eu não consigo Expressar Está escrito na palavra O Espírito Santo Vem em meu auxílio Venha em meu auxílio Para que eu possa Compreender Pelos dons E possa Produzir muitos frutos Eu sou fruto Do batismo No Espírito Santo Do Monsenhor Jonas Abib Como é bom Dizer essa frase Repita você também Eu sou fruto Do batismo No Espírito Santo Do Monsenhor Jonas Abib Vamos aplaudi-lo Quando Deus me inspirou Essa canção Chuva de graça Estava chovendo Claro E lá na minha comunidade Que também foi profetizada Pelo Monsenhor Jonas Abib Nós tínhamos Só uma tendazinha Cobrindo E caiu uma chuva De verão De repente Estava muito cheio Além da tenda Tinha pessoas Muita gente E choveu forte Ou seja Muitos estavam Desprevenidos Não tinham sombrinha Nem guarda-chuva E então eles Se encharcaram E quem estava Dentro da tenda Apesar das goteiras Molhou pouco Eu fiquei meio aflito Preocupado Por causa Daquele vento E daquela chuva forte E Deus Como que falou Ao meu coração A chuva que eu derramo É assim Ela é torrencial E ela cai sobre todos Porém Nem todos Se molham Da mesma forma Aqueles que mais se expõem É os que mais se molham O que ele queria me dizer Que a intensidade Da chuva Que a intensidade Da graça de Deus Na minha vida E na sua vida Não é Deus que define Porque a chuva Está caindo Sobre todos nós Quem define Sou eu Se vou abrir Um grande guarda-chuva Ou se vou tirar Minha roupa E deixar Me encharcar Aí é que está A diferença Da chuva Que cai Sobre a terra seca Da nossa fazenda Do nosso sítio Da nossa roça E que nós tanto oramos Para cair essa chuva E ela veio E a terra do meu coração Que está seca Que está dura Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Nesse lugar Derrama Há uma semente Há uma semente Há uma semente Para germinar E muitos frutos A se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça De novo Há uma semente Para germinar Profetiza isso Há uma semente E muitos frutos A se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça É a palavra de Deus Que diz Assim como a chuva Cai do céu E para lá Ela não volta Sem antes ter Molhado a terra Amolecido aquela terra Feito germinar a semente Para que por sua vez Possa produzir muitos frutos Assim também acontece Com a palavra Que sai da minha boca Ela não volta Sem ter Produzido o seu efeito Gerado o seu resultado E produzido muitos frutos Se nós Estamos aqui Participando presencialmente Desse acampamento Glória a Deus O inimigo não conseguiu Nos vencer E esse ano Está terminando Como o ano Da graça do Senhor Se você sintonizou A TV Canção Nova Hoje Inclusive Tem muitos e muitos Que começaram a dizer Sintoniza lá Sintoniza a Canção Nova Agora Não perca Você também Está fazendo Produzir muitos frutos Pelo batismo Do Espírito Santo Em você É porque Esse encontro É para nós É porque Nós somos o alvo Porque essa cadeira Que você está sentada Está sentado Ela é muito preciosa É ou não é? Milhares Milhões Milhões De pessoas Dariam tudo Para hoje Poder Lá no Marajó Lá no Rio Grande do Sul Ter a oportunidade De sentar na sua cadeira Sim ou não? Sim Daria tudo Portanto Você pode perder A bênção de hoje? Não Você pode perder Essa oportunidade? Não A oportunidade Que Deus te deu De estar sentado Numa cadeira Que milhões De pessoas Clamariam a Deus Para poder sentar Para ocupar Esse lugar Você pode perder Essa oportunidade? Não Não podemos Por isso Que esse acampamento Sertanejo 2021 Que é a retomada Da nossa vida Da nossa fé Com toda força Ele tem que Gerar muitos frutos Na sua vida E se porventura Alguns de nós Somos como aquela figueira Que Jesus encontrou E que ele vai dizer Em parábola Que ela não produzia frutos Há três anos Então que aquele senhor Mandou cortar Aquela figueira Porque não produzia frutos Mas de repente O O seu funcionário O seu empregado Que tinha tanto zelo Por aquela Aquela roça Por aquele Por aquele pomar Vai dizer ao senhor Senhor Não corta agora não Me dê a oportunidade De eu Caprichar aqui Esse ano Eu vou cavar Em volta dela Eu vou jogar água Eu vou jogar adubo Quem sabe no ano que vem Quando voltarmos aqui Ela está com fruto Quem sabe Deixa eu Deixa eu cavar de novo Em volta dela Deixa eu fertilizar Essa terra Deixa eu jogar água Nos pés dessa árvore Senhor Não corta Deus está falando aqui Para muitos de vocês Em relação aos seus filhos E a sua família Não desista Porque no ano que vem Ele também estará aqui Não corta pai Não corta mãe Cava mais um pouco Joga um pouquinho Mais de adubo Joga a água Do Espírito Santo E Deus está dizendo Que muitas vezes Nós estamos Às vezes sem querer Jogando a água errada Adubando de forma errada Às vezes nós dizemos Eu saio desse encontro Toda animada Todo animado E achando que Com as minhas palavras Eu já vou trazer meu filho Já vou conseguir Converter meu marido E de repente Eu falo E não funciona Parece que dá o resultado Até errado É o contrário É o batismo No Espírito Santo Que nos dá O dom da sabedoria Eu estou aqui Hoje Nessa tarde Mais uma vez Nesse palco Onde Deus já me inspirou Muitas canções Por quê? Porque quando Deus Batiza alguém No Espírito Santo Aqueles que estão Ao seu lado Colhem os seus frutos Colhem os seus frutos O primeiro A primeira pessoa A gravar uma música Minha Há 28 anos atrás Em 1993 No LP Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Faixa 2 Do lado B Depois você pesquise LP Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A faixa 2 Do lado B Muitas pessoas Nem sabem Que é lado B Porque Nasceram já Na época Que não tinha mais LP A música morreu Por você Sabe quem Gravou uma música Minha Pela primeira vez Na vida Antes mesmo De eu gravar Monsenhor Jonas Habib E que engraçado Minha primeira canção De todas que ele me inspirou Invocamos Tomo posse Nas asas do Senhor Chuva de graça Civilização do amor A primeira canção Quem gravou Deus teve a delicadeza Na minha vida De ter sido Monsenhor Jonas Habib E a última canção Que eu gravei Diante do meu rei Cristo rei Também foi depois Da covid Aqui Na canção nova Nós não fazemos ideia Já somos gratos a Deus Somos ou não Mas não fazemos ideia Dos frutos Que ainda podem ser Produzidos na nossa vida Não fazemos E você pode ser A pessoa mais grata Desse mundo Mais agradecida Desse mundo Tendo a virtude Que é considerada Como a mãe de todas A mãe De todas as virtudes É a gratidão Feliz a pessoa Que cultiva esse dom Mas Por mais que você Seja uma pessoa grata Agradecida Uma pessoa que Não se esquece Como aquele leproso De voltar para agradecer A Deus E também agradecer As pessoas Que muitas vezes É fácil agradecer a Deus Mas você se lembrar Daquele que te ajudou Daquele que te deu Uma oportunidade Daquele que te estendeu A mão Quando você mais precisava Aí está A grande virtude Mas por mais que nós Tenhamos esta virtude Jesus Ele vai dizer Ele não se deixa Vencer em generosidade A misericórdia dele É para sempre E pedir recebereis Pedir recebereis Por quê? Porque Ele sempre tem algo a mais A te dar E nesse acampamento Te dará Muitos outros frutos Nós temos sempre Que pedir 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 que o Senhor Continue derramando Essa chuva de graça Sobre a nossa vida Sobre a nossa casa Sobre a nossa família Pedir o batismo No Espírito Santo Se o batismo No Espírito Santo Nos faz Produzir frutos Então E frutos Na vida dos outros Então nós temos Que dizer Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre De sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Deus hoje Quer nos curar Nos restaurar E através de nós Restaurar os nossos frutos Quem são os nossos frutos? São os nossos filhos São as nossas famílias Deus disse a Abraão Eu vou abençoar Todos em você Eu vou abençoar Sua sementeira Eu vou abençoar A sua plantação Eu vou abençoar O seu gado Eu vou abençoar Os seus filhos Eu vou abençoar Sua família Eu vou abençoar Através de você Tudo E todos Ao final nós vamos Cantar uma canção Que vai dizer isso Tua família É abençoada em ti Diga comigo A minha família É abençoada Através de mim E todos Que eu trago Aqui no meu coração Receberão A mesma bênção Que eu estou recebendo Agora Porque assim Eu determino Porque a minha família É abençoada Através de mim Crê e será salvo Tu e a tua casa Teus filhos serão Rebentos de oliveira E tua casa Edificada Sob a rocha E os ventos Não poderão Contra ela Amém Antes de pegar Essa palavra Eu queria Aí em Lá maior Que a gente Tomar-se posse Graças a Deus Eu quero louvar E bendizer a Deus Agradecer a vocês Pela oração Agradecer a Deus Por esse lugar Pelo batismo No Espírito Santo Do Padre Jonas Abib Pela vida Do diácono Nelsinho Correia Quantos milagres E bênçãos Já chegaram A minha vida Através dele Damás Desse casal E Deus me deu Deus me deu Um presente Nesse ano De que depois De receber a cura Através Da oração De vocês No momento difícil Da vida do Nelsinho As irmãs queridas Do Mar de Tereza Que estão nos acompanhando Agora Que também são donas Do hospital Antoninho Aqui em São José dos Campos Pudesse A partir do meu apelo Abrir as portas Lá para acolher O diácono E também salvar A sua vida Quando você caminha Ao lado de uma pessoa Boa Daquele que semeia Coisa boa Sabe o que acontece? Você come Dos frutos Da produção dele Caminha ao lado De pessoas boas E plante E compartilhe Seus frutos Com pessoas boas Há 28 anos atrás O diácono Foi no primeiro festival Da música católica De Minas Gerais Minas Gerais Que está Em peso Aqui Acompanhando O acampamento Sertanejo Em peso E eu recebendo Centenas de mensagens Lá da Serra da Canastra Onde está lá Os nossos produtores De queijo Canastra O Lorico Johnny A Tânia Heraldo De todas De todas As regiões Do meu Estado De Minas Gerais Primeiro festival Da música católica 1992 E lá estava De jurado Quem? Nelsinho Correia Eu ali Cantando Tremendo Hoje eu vi A Luzia Santiago Dizendo que Toda vez que ela Vem pregar Que ela sobe Que ela também Passa mal A noite Fica Fica Nervosa Fica apreensiva Eu também Porque é uma responsabilidade Muito grande Como ela falou Abrir os lábios Para proclamar A palavra de Deus E é por isso Que nós Também ao mesmo tempo Sabemos Que essa palavra É viva e eficaz Assim como Jesus falou Pedro Lança as suas redes E Pedro disse Senhor Não tem peixe aqui Mas por causa Da tua palavra Eu vou fazer Porque a tua palavra Me encoraja Tua palavra Me anima A tua palavra Me convence Lançou E foi o maior dia Da sua pescaria Ele foi Eu cantando a música Morreu por você Que é nesse mesmo tom Inclusive Morreu Por você Para te salvar E libertar Morreu por você Para te ver sorrir Te ver cantar Morreu por você Morreu por você Prova de amor Maior não há Morreu por você Morreu por você Morreu por você Quis todo o seu sangue Derramar Morreu por você Para sua vida resgatar Morreu por você Prova de amor Prova de amor São Diácono Falei Não é possível O que está acontecendo Comigo Pois aconteceu E foi Há 23 anos Há 28 anos atrás A minha chegada Aqui Quantas maravilhas E bênçãos Deus realizou Porque os frutos Vocês sabem muito bem Todos nós Que mexemos No No campo No meio rural Todo ano Você vai Na época da safra E você colhe frutos É ou não é? Lá na minha casa Deu um pé de jabuticaba No período Setembro Por aí Pode ir lá Que vai ter jabuticaba Uma vez só? Não Todo ano Todo ano Por isso Que a bênção de Deus Ela se renova Na sua vida E você Precisa buscar A Deus Todos os dias Porque existe Uma bênção Para cada dia Existe uma bênção Para o dia de hoje E a bênção De hoje É aquela Que Deus escolheu Como os frutos Do batismo Do Espírito Santo Do Monsenhor Jonas Habib E se nós Tomarmos posse Disso Esses frutos Serão produzidos Na nossa vida Na nossa casa Na nossa família E essa música Tomou posse Foi aqui Nesse palco Que Deus me inspirou A partir da palestra Da Luzia Da oração Do Monsenhor Jonas Habib Que dizia Que Deus Ele faz chover Sobre os justos E os injustos Faz o sol brilhar Sobre os bons E os maus É inerente Da natureza de Deus Abençoar o ser humano Até mesmo Aqueles que estão longe Ele deixa as 99 Para ir atrás Daquela que se perdeu Deus está falando aqui Para pessoas Que estão há muito tempo Afastadas Ele deixa todo mundo Para ir atrás de você Isso está acontecendo agora Porque Ele te ama Não pergunta o seu pecado Não pergunta o seu passado Ele só te chama Para você retornar Para que ninguém Tenha desculpa De dizer Eu estou fora dessa Porque eu não mereço Quem de nós Mereceria? Mas o sangue Que Jesus derramou Na cruz Foi para dar oportunidade A todas as pessoas De serem salvas De todos E Ele dizia Para cada dia especial Existe uma bênção própria Se isso é verdade Hoje existe uma bênção Que está aqui Sobre nós Uma nuvem Da bênção Pronta para se derramar E qual que é a moção? Os frutos Os frutos no seu trabalho Os frutos que você parece Não está vendo O resultado da sua luta A resposta da sua oração Tudo é fruto Quem aqui tem pedido A graça a Deus Há muito tempo A mesma graça E que humildemente Pode dizer Parece que está demorando Parece que está demorando Mas os frutos Do batismo No Espírito Santo Do Moço Senhor Jonas Abib Não demorarão Pela intercessão De Nossa Senhora Das bodas de Caná Que fez antecipar Chegar mais rápido O milagre Que eles estavam esperando É pouco tempo aqui Que eu tenho Para falar De tantos sinais Porque eu quis ficar atento Nesses anos todos Já tive um câncer Maligno Já tive tantos momentos Difíceis Nunca parei um dia Depois desse bendito dia Que o diácono Foi lá em Belo Horizonte Me trouxe para cá Já caí Já trupequei Já vacilei Mas nunca larguei A mão de Deus Nem um dia Da minha vida Nem um dia E eu acho até Que é por isso Que Ele me inspirou Muita música Porque eu não deixo Um dia sequer De clamar ao Senhor Nem que seja Entre lágrimas Entre lágrimas Porque Ele escuta O clamor Dos seus filhos E dos pais Quando dobra os joelhos Para orar Pelos seus filhos Vamos cantar Este Esse refrão Se Deus nos trouxe aqui É porque com certeza Ele tem uma bênção Para mim Porque se não fosse assim Outro estaria aqui No meu lugar Mas se Ele me trouxe aqui Ele quer me abençoar Se Ele quer me fazer Produzir frutos Até que enfim Pela força do batismo No Espírito Santo E se Ele quer me batizar No Espírito Santo Para que outras pessoas Possam produzir frutos A partir de mim Então Eu só posso dizer uma coisa Eu tomo posse Dessa bênção de hoje Eu Tomo posse Da graça De Deus Tomo posse Da cura Senhor Tomo posse Da bênção De hoje Eu tomo posse Da graça Porque foi a unção Que foi me passada Do tema Da pregação Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Pelo sinal Da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Amém Vamos nos assentar Mais um pouco Por favor Você não faz Você não faz ideia Uma pessoa Por causa Por causa do constrangimento Da timidez Da criação Vocês que são maus Sabem dar coisas boas Aos seus filhos Quanto mais O vosso Pai Vos dará O Espírito Santo Se vocês clamarem Está escrito aqui Jesus falou Tantas palavras Que podem edificar Nossa vida Nós não fazemos ideia De quantos frutos Podem ser produzidos Ainda em nossa vida Quando nós ligamos A televisão Quando você ligou A televisão hoje Você está buscando Ouvir a voz de Deus Meu Deus O que o Senhor quer Da minha vida O que o Senhor quer De mim Quando você veio Saiu da sua casa Saiu do seu estado E veio aqui Teve o privilégio De estar presencialmente Aqui Você está dizendo Para Deus O que o Senhor tem Para mim É ou não é O que o Senhor Quer de mim Pois então Ele vai falar No Evangelho De São João Capítulo 15 Versículo 16 Não fostes vós Que me escolheste Mas fui eu Que vos escolhi Às vezes a gente acha Que nós É que tomamos A iniciativa Deus é que tomou A iniciativa Você está aqui Muito mais porque Deus te ama Do que porque você ama Ele Ele sabia Da sua luta Da sua dor Do seu sofrimento No dia mais difícil No hospital Madre Teresa Às três horas da manhã Eu com a máscara Que só me dava alucinação Pesadelo Eu não tinha força Para ir ao banheiro Precisava fazer As minhas necessidades Na cama Três horas da manhã Deus me deu a força De segurar Um controle remoto E ligar Na TV Canção Nova Estava reprisando O terço da misericórdia Como acontece Todos os dias E ali Na voz do padre Eu ouvi Deus dizer Estou te despertando Porque a hora Da sua cura Chegou E a minha misericórdia Está te alcançando agora Dormir E depois Acho que três dias depois Liga um telefone Eu também fraco Ou foi um Dois dias antes Era a Luzia Com o padre Jonas No vídeo Orando por mim Pelo vídeo Do celular Eu acho que vou postar Hoje no Instagram Esse vídeo E ali começou A cura Não fostes vós Que me escolheste Fui eu que vos escolhi E vos capacitei Vos constituí Para que vades E produzais frutos E o vosso fruto Permaneça Eu assim Vos capacitei Afim de que tudo Quanto perdides ao pai Em meu nome Ele vos conceda O que eu mando É que vos ameis Uns aos outros Palavra da salvação Glória a vós Senhor O que Jesus nos manda Olha Que mandamento Mais duro Mais difícil Quem dera Que todo patrão Que todo pai Tivesse isso Tivesse isso Como seu mandamento Qual é Amar Perdoar Compreender O que eu vos mando É que vos ameis Uns aos outros Por que O amor É a resposta Mas Jesus Vai falar Não fostes Vós que me escolheste Fui eu que vos escolhi Para que senhor Fala aí Para que senhor Para produzir frutos Por que que Deus nos escolheu Para que eu possa Produzir frutos Bons frutos Porque a árvore boa Produz Bons frutos A árvore mal Produz Maus frutos Para que eu possa Produzir Muitos frutos A parábola Dos talentos Mostra que o patrão Viajou E deixou O seu tesouro O seu dinheiro As suas moedas Os seus talentos Com os seus funcionários Cada um Investiu De uma forma Cada um Um multiplicou Dez vezes Outro multiplicou Cinco vezes E o outro Escondeu Acovardou Acomodou Se sentiu inferior Fez pouco caso Do pouco que tinha Tem pessoas que Fazem pouco caso Por estarem Insatisfeitos Com o pouco que tem Graças a Deus Que aquele menino Que tinha cinco pães E dois peixes Diante de cinco mil famintos Não teve esse constrangimento E colocou nas mãos de Jesus Ele valorizou O pouco que tem O pouco que ele tinha Porque quem é fiel No pouco A ele é confiado mais E nós podemos Mais Nós podemos Produzir mais frutos E é por isso Que todos os dias Temos que reclamar Vim de Espírito Santo Batiza-me Por quê? Porque assim Eu posso produzir frutos Quais são os frutos? Quais são os frutos Que uma pessoa Cheia do Espírito Santo Pode produzir? O que aconteceu Quando Isabel Ficou cheia Do Espírito Santo Com a saudação De Maria Isabel Ficou cheia Do Espírito Santo O que aconteceu Com o seu filho? Pulou de alegria? Ficou alegre? Quem deseja Que seu filho Que seus filhos Que a sua família Ou na sua casa Volte a ter Um clima De mais alegria? Que seus filhos Sejam mais alegres Sejam mais felizes O que aconteceu Com João Batista Quando Isabel Ficou cheia Do Espírito Santo Quando sua mãe Ficou cheia Do Espírito Santo Ele ficou Alegre Ele ficou feliz O que aconteceu Quando em Pentecostes O Espírito Santo Veio e batizou Os discípulos Os apóstolos Aqueles homens Medrosos Aqueles homens Covardes Pedro Que tinha Negado Jesus Diante de um guarda Depois do Espírito Santo A porta se abre No cenáculo Ele sai Tinha Uma multidão De gente E muitos E muitos guardas Ele aponta o dedo E diz Fiquem sabendo Que Jesus Cristo A quem vocês Crucificaram E mataram Ele está vivo Voltou a coragem Voltou A ousadia Pela força Pela força do Espírito Santo O que aconteceu Com a família De Cornélio Um homem Que pela lógica Dos judeus Não merecia Ser batizado Ou ser incluído Naquele Entre os fiéis O Espírito Santo Se derramou Sobre a vida E a família dele Por isso que nós Nunca podemos Dizer a alguém Você não merece Ser batizado No Espírito Santo Você não merece Receber a benção De Deus Jesus entrou Na casa de Zaqueu E as pessoas Mais religiosas Da cidade Disseram Que absurdo Ele vai justamente Ficar na casa Do pior Dessa cidade Sim Eu fui o piorzinho Da minha casa Há 31 anos Entrando no encontro De oração Usando drogas Façado de Deus Entrei Como O problemático Da minha casa Saí Como Um homem restaurado E o mais apaixonado Dos cinco O batismo No Espírito Santo Nos faz Gerar Alegria Na nossa casa Nos leva A ter o dom Da sabedoria Para podermos Falar as palavras Certas Saber a hora De calar Tomar as decisões Certas Fazer as escolhas Certas É o Espírito Santo Que renova A nossa vida E que nos convence Da vontade De Deus É Ele Que nos recorda Quando você For fazer uma prova Quando você For fazer um concurso Alguém aqui Vai fazer Provas Ou concurso Podia levantar a mão Quem vai fazer Provas Concurso Entrevista De emprego Você tem que Falar antes Espírito Santo Está escrito Que você Recordará Todas as coisas Me recorde Tudo que eu Já estudei Tudo que eu Me preparei Tudo que eu Me esforcei Me recorde agora Para que eu Tenha êxito Para que eu Tenha Boa sorte O Espírito Santo Quando veio Sobre Maria Ela estava Perturbada Estava com medo Estava sem saber Como aconteceria Pois ela Se encheu de alegria Perdeu o medo Acreditou no Deus Do impossível E disse Eis aqui a serva Do Senhor Pode fazer Tudo Que está escrito Na tua palavra E depois Isabel Vai dizer Você acreditou De tal forma Você tomou posse De tal forma Que todas as coisas Que foram escritas A seu respeito Se cumprirão Se cumprirão Antes de nós Terminarmos E cantarmos Fazendo um gesto Mães e pais Quem são as mesmas mães e pais Que querem que os seus frutos Querem que seus filhos Sejam alcançados Através dessa oração Desse encontro Dessa pregação De verdade Você quer E quem são aqueles Que acreditam Lembra do Também do Centurião Que Jesus já estava Correndo na casa dele Ele falou Não, não Não precisa ir na minha casa não Porque eu não sou digno Fala daqui mesmo Uma palavra E lá O meu servo ficará curado Você acredita nessa palavra Que daqui Fala uma palavra E lá Já o milagre Já está acontecendo Na sua casa Eu termino aqui Dizendo De mais uma experiência linda Quando eu vim aqui Perguntar ao Padre Jonas Algo sobre a minha vida Meu futuro Missionário E o outro chamado Que é tão delicado Na minha vida E eu dizia Para o Padre Padre Eu me sinto Como um galho Fincado no seu tronco Um galho Fincado no seu tronco Por isso eu vim aqui Beber dessa seiva Eu preciso de uma resposta Quando nós precisamos De uma resposta Nós precisamos Ir atrás de pessoas De Deus De pessoas do bem Até mesmo Quando você quiser Fazer uma autocrítica Pergunte para pessoas Que são do bem Não para pessoas Que querem o seu mal Foi assim que Jesus fez Quando ele Perguntou para os discípulos O que o povo Está dizendo sobre mim É claro que ele queria saber O que As pessoas De boa vontade As pessoas do bem Tanto é que a resposta Era Uns dizem que isso é Elias João Batista Um dos profetas Não falaram Nada de que Aqueles fariseus Os acusavam O acusavam Quando nós quisermos Melhorar Quisermos saber Se a gente está fazendo Alguma coisa Que pode ser melhor Ou está fazendo errado Pergunte para quem Te ama de verdade Para quem Torce pela sua felicidade Dessas pessoas Você pode escutar As críticas Você pode escutar As críticas Eu falei Padre Eu me sinto também Com muita humildade Me sinto como Um galho Ele Viram outro tronco Com outros galhos E com os seus Próprios frutos Assim É que eu vejo Pela oração Na sua vida E hoje eu entendo O que ele quis dizer Que o batismo No Espírito Santo Meu Não só Faz produzir frutos Na sua vida Mas Te faz também Batizada No Espírito Santo E por sua vez Fazer frutos Acontecerem Na vida de outros E por onde você passar A bênção de Deus Vai chegar E o mal Não terá lugar E o mal Cairá por terra E Observando As mães Que oram Pelos filhos Os pais Que nos terços Dos homens Dobram seus joelhos Clamando pelos filhos Estou aqui com meus filhos Maurinho e Chiara Que tantas vezes Dobraram os seus joelhos Quando eu estava doente Estava aqui Estava ali Meu amigo Marquinho E toda a galera Do sul de Minas Quem é do sul de Minas Aqui? Levante a mão Do sul de Minas Eita Estávamos em Itajubá Cidade do Padre Léo Fomos no santuário Nossa Senhora da Agonia O único do Brasil Santuário Nossa Senhora da Agonia O último lugar Onde o Padre Léo Chegou Passou Em vida Visitou O Padre Rodrigo E naquele dia O Mauro Foi comigo Em Itajubá Ele tinha tomado Uma dose de vacina E tinha passado mal Ele estava Com febre Com dor no corpo E o mal estar Terrível E nós tínhamos Que ir Para a missa Porque Depois Eu ia animar A adoração Aí eu disse Fica aqui no hotel Porque você não tem condição Eu fui sozinho Com O Chico A Renata O Marquinho Ia antes da missa Eu não sabia As mães que oram Pelos filhos Estavam ali Com seus joelhos dobrados Eu não era mãe Mas era pai Eu aproveitei Dobrei meus joelhos E Clamei a Deus Pois Logo no finalzinho Do terço Bate nas minhas costas Era Ele Chegando Lá Na igreja E aí Deus me inspirou Uma canção Tudo que Deus prometeu Sobre meus filhos Irá se cumprir É claro que uma espada Transpassa nosso coração Quando nossos filhos Estão sofrendo Mas Quando eu me coloco De joelhos Meus filhos Se põem de pé Podemos fazer assim Para terminar Diácono Os pais Se colocarem de joelhos As mães também Quem é pai e mãe Aqui podia se colocar de joelhos Eu vou cantar Você tem a cifra Aí Os filhos ficam de pé E os pais Se ajoelham Escute essa canção E a gente termina Esse momento Quais são Os nossos frutos Mais preciosos São os nossos Filhos Mas isso também vale Para os nossos pais Vale para a nossa família Vale para aqueles Que dependem da nossa oração Tantas pessoas Que me pediram oração Pediram a você também Tudo que Deus prometeu Sobre meus filhos Irá se cumprir Crê e será Salvo tu E tua casa Tua família Abençoada em ti Teus filhos serão Rebentos de oliveira E sobre a rocha Tua casa Estará E quando soprarem Os ventos contrários Sobre esta casa Ela resistirá Estou de joelhos Meus filhos de pé Sob a proteção Da mãe de Nazaré Em adoração A Jesus Que é o Senhor Da minha família Estou de joelhos Meus filhos de pé Sob a proteção Da mãe de Nazaré Em adoração Em adoração A Jesus A Jesus Que é o Senhor Que é o Senhor Da minha família Tudo que Deus prometeu Tudo que Deus prometeu Sobre meus filhos Irá se cumprir Crê e será Salvo tu E tua casa Tua família E abençoada em ti Teus filhos serão Rebentos de oliveira E sobre a rocha Tua casa estará E quando soprarem E quando soprarem Os ventos contrários Sobre esta casa Ela resistirá Pegue a sua mão Direita assim Estou de joelhos Meus filhos Meus filhos de pé Sob a proteção Da mãe de Nazaré Em adoração A Jesus Que é o Senhor Da minha família Estou de joelhos Meus filhos de pé Sob a proteção Da mãe de Nazaré Em adoração A Jesus Que é o Senhor Da minha família Amém Amém E ao final Dessa pregação Pode ficar aí Eu dou a benção A essa família Que eu amo tanto Que é a minha família também É o Maurinho Pequenininho Rezei pelos seus ouvidos Agora já é Um advogado Deus te abençoe A sua missão Maurinho Pra falar bem Tem que ouvir bem Então pequenininho Deus curou o seu ouvido Pra você saber ouvir bem Como seu pai Que só fala bem Quem ouve bem Deus curou aquele dia Lá que você era bebê Que tem uma missão Pra você também Ouvir as pessoas E fazer o bem Como é bom Olhar essa família Querida E ver que tem jeito Né Que era o Cristo rei aqui Dar a benção A essa família A todos vocês Que rezaram Por seus filhos Por seus pais Por todos que estão conosco Nos preparando Pra ir pra Santa Missa Daqui a pouco O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Cristo rei Abençoe Tudo que nós ouvimos De lindo neste momento Através do Eros De sua família E abençoe a todos nós Em nome do Pai Filho E Espírito Santo Amém Está cantando Eros Estamos do ar assim Com Eros cantando pra nós Estou de joelhos Meus filhos de pé Sob a proteção Da mãe de Nazaré De novo Estou de joelhos Estou de joelhos